Olá, Diálogos Qual o Caminho Seguir? Hoje nós temos um convidado especial que é Dom Justino, João Justino. Ele é o arcebispo de Goiânia, no estado de Goiás. Ele traz uma reflexão muito interessante para nós. Ele fala do escutar e do auscutar. E há uma diferença grande de escutar e auscutar. Que coisa interessante, o que tem isso a ver com teologia? O que isso tem a ver com teologia moral ligada à doutrina social da igreja? Só escutando Dom Justino para a gente saber, né? Acompanhe. A minha contribuição foi a partir do que o Papa Francisco nos ensina acerca da evangelização nesse tempo. Sobretudo a partir do Evangelii Gaudium, que é um documento programático do Papa Francisco, mas que ele retoma muito em diversas outras abordagens e momentos que ele fala. E preparando, eu vi que existe uma diferença entre o escutar e o auscutar. Na verdade, escutar em latim vem do verbo auscutare. Então, é a mesma origem. A pequena diferença é de que o médico auscuta usando o aparelho para escutar aqueles sons que a própria pessoa não consegue escutar e o médico não escuta se não usar aquele aparelho. Eu quis usar o verbo auscutar para dizer que a gente precisa ter uma atenção ainda mais profunda acerca da realidade urbana. Porque, às vezes, a gente tem visões muito só do que está vendo. Mas, quantas coisas estão acontecendo que nós não estamos vendo e que são importantes? A percepção desses movimentos, disso que acontece, para que possamos evangelizar, né? Ser presença, comunicar a boa nova do Evangelho. A conversão pastoral-missionar é exatamente esse movimento que cada um de nós precisa viver, de que, se eu sou discípulo, eu preciso também me comprometer e anunciar Jesus aos irmãos. Da minha profissão de fé, decorre e acolher o mandato de Jesus, ID. Esse ID é muito importante e é ele que pontua a disposição de cada um que diz se eu creio, mas aceito ir em razão desse eu creio. Pela proximidade, é preciso que marquemos, sobretudo, no coração dos membros da comunidade de fé, o compromisso de ir ao encontro dos outros. Não basta recolhermos-nos como comunidade, que tem o seu momento tão importante, sobretudo eucarístico, é preciso lembrar que ir aos irmãos é que vai ser esse exercício da proximidade. Acolher bem todos aqueles que vêm, mas ter a coragem de ir, sobretudo aqueles que não virão, por diversos motivos, mas aos quais nós também somos enviados. Uma das grandes questões para nós cristãos é quando a gente diz, eu creio, eu creio em Deus, eu creio na palavra, eu creio em Jesus, eu creio no Espírito Santo, eu creio na igreja. Esse crer nos dá uma disposição de procurar algo novo. É preciso procurar algo para a gente escutar, escutar o chamado que Deus nos faz para a gente ajudar na construção do mundo novo. É o mundo da pastoral urbana. É preciso novos métodos, novos meios para evangelizar. Tchau!